Boa noite meu povo, a gente está aqui reivindicando pelo nosso direito Na rua aqui, rua Lotramento Santa Tereza, rua H, tudo sem energia gente A gente está sofrendo, tem mais de três meses nisso aí A Coelba vem, trocou a fiação, está continuando a mesma coisa A gente queimando nossos aparelhos, não dormindo a noite A gente precisa de trabalhar no outro dia, a gente não está aguentando mais A gente acorda com a cara de cansado E sem falar das pessoas idosas que moram nos vizinhos da gente Estão passando mal Gestante, crianças Gestante, tudo passando mal E a gente pagando conta e a Coelba nada de dar uma solução para a gente A rua está lá, toda apagada gente E a gente não está aguentando, a gente teve que fazer isso aqui, reivindicar, tocar fogo E se não resolver, amanhã a gente vai tocar fogo nas duas vias, vai parar tudo Entendeu? Obrigado aí que seja Eu queria que você falasse também dos prejuízos Vocês tomam com alimentação essas coisas Já perdi a carne, galinha, comida que a mulher faz para a semana toda Bota na geladeira, já perdeu Micro-ondas, já queimou Já queimou o ventilador, o ar condicionado dos pessoal lá da rua Já deram o defeito, queimaram E até agora nada Eles vêm, olha Dá uma solução com demais tarde, para de novo E aí eles somem, a gente liga Eles falam para a gente Ah, a equipe está no local Pô, tem a equipe que está no local Hoje eu discuti com a moça que não está na...